Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Hoje vamos falar sobre a ordenação sacerdotal dos novos oito padres da nossa Arquidiocese. Esse momento muito especial para a nossa igreja será neste sábado, às 9 horas da manhã, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Infelizmente, por questões de agenda, nós não conseguimos agendar com os oito diáconos para virem aqui no nosso estúdio. Mas eu recebo com muito carinho aqui três diáconos que serão ordenados neste sábado. Olha, gente, é um prazer imenso ter vocês aqui. Queria começar o programa, então, contando um pouquinho sobre a história de vocês. Peço que vocês façam, então, uma apresentação mesmo para que quem está em casa possa, então, conhecer os novos padres da nossa Arquidiocese. Diáconos Celso. Então, senhor. Prazer. Muito feliz por receber esse convite. Eu sou Diáconos Celso, sou Adélio, sou natural da Bahia, já moro aqui em Brasília há 14 anos, e foi aqui que eu descobri a minha vocação. E no período todo da minha família, quando eu estava na Bahia, foi uma vida de religião mesmo. Eu participava de passar da criança, minha família sempre incentivou a minha participação na vida cristã, onde eu recebi meus primeiros sacramentos, os sacramentos da Iniciação Cristã, tudo na Bahia. Com o término dos meus estudos, eu vim fazer faculdade, morar com o meu giro. E aqui, dei a continuidade também na minha vida de oração. A princípio, minha mãe e meus avós incentivaram bastante que eu permanecesse também na igreja, participando das misas. E nesse momento foi quando eu comecei a me envolver nas pastorais, foi na cidade de Samambaia, na paróquia Santa Inácio de Loyola, durante os anos de 2010, 2011, e fui dando continuidade. Até que nesse período, a exemplo do meu pároco e também de tantas outras pessoas, foi descobrindo a minha vocação. E aí, consegui entrar para o seminário. O que me chamou muita atenção foi a vida dos santos, que eu sempre busquei cumprider, viver um pouco da experiência na minha própria vida. O que homens e mulheres, no decorrer da história da igreja, fizeram de bom. Então, sempre me faço na história dos santos. E também, assim, o estudo da teologia. Então, foi essa parte que me chamou para pensar um pouco na minha vocação. Então, eu fui chamado justamente porque eu sempre tive uma vontade de ensinar, uma vontade de falar dos mistérios de Deus, da vida do homem que é chamado a sair do seu mundo para contemplar as maravilhas do Senhor. E a partir daí, descobri a sua vocação. Então, esse foi o grande chamado e consegui. Fiz meu estudo também, mas no período em que eu convivi aqui em Salombaia, antes de entrar para o seminário, fiz o primeiro faculdade de administração, tive um único emprego, trabalhei numa empresa de telecomunicações. Mas o Senhor me chamou e eu disse meu sim. E no ano de 2016, eu entrei para o seminário. Nossa, que bonito, gente. Se inspirar na vida dos santos. Todos devemos fazer isso, né? Que bonito. Nossa, Jaco, muito bonito. E muito feliz pela vocação do Senhor, graças a Deus. Obrigado, muito obrigado. E o Senhor Jaco, no Clésio, como é que foi? Então, também não sou natural daqui de Brasília, mas eu sou aqui do lado, né? Sante Lusiane. Eu sou o mais novo de 11 irmãos. Então, a família é numerosa. Nem sempre eu caminhei na igreja, não, né? Então, a minha convenção foi em 2012. Também é uma iniciativa do meu irmão, mas com muita tranquilidade, assim, ele buscou me levar para a igreja também. Então, ele... Hoje ele já é padre, né? Esse meu irmão é padre e ele que me... Me... Buscou me levar para a igreja, né? Mas, assim, minha mãe era de uma religidade muito forte. Nós... Nós criamos na roça, né? E vim para Brasília para servir o quartel. E aqui eu fiquei. Então, até os 16 anos eu morei na fazenda, morei na roça. E depois de vir para cá, aí eu tive uma vida conturbada. Não foi tão... Tão bela assim, não, né? Mas, aí, por misericórdia de Deus, em 2012 eu entro para a igreja e comecei a despertar isso em algo em mim, né? Aí, então, com tudo isso, é... Eu só revia para a igreja. De alguém que não revia na igreja, eu só revia para a igreja, né? Aí começa todo esse processo aí de amadurecimento e depois o chamado. Mas é muito bonito, né? Assim, escutar o testemunho do Senhor, porque a gente vê que Deus realmente nos escolhe e nos chama. Independente da nossa condição ali, Ele nos chama. E que bom, assim, sou muito grata também pela vocação do Senhor, né? A igreja precisa de pessoas que realmente se entreguem à vontade do Senhor. E é tão bonito quando o Senhor fala. Ah, olha, eu não vivia muito na igreja, mas depois que o Senhor me chamou, então eu escutei e estou aqui, tá? Igual São Mateus, né? Você está igual em São Mateus. Quer dizer, ele não conhecia nada e, de repente, o Senhor o chama e ele muda. É, o chamado é bem próprio a si mesmo, para cada um, né? Eu e o Celso aqui também já somos vocações tardias, né? Eu creio que todos nós três aqui, né? Mas, assim, de maneira particular, eu chamo a cada um, né? O Celso, embora ele também descobriu tardiamente, mas também é algo diferente, né? Ele, desde criança, já caminhava na igreja e, pelo que ele fala, assim, também ia, já conhecia a mãe dele também, mas vivia num ambiente muito católico, assim, que transmite isso, né? Eu, por mais que eu não tenha, também, vivenciado dentro de igreja também, mesmo porque eu não tinha nem como, né? Eu morava na fazenda, né? Mas a fé da minha mãe também foi o que me sustentou. Tanto é que eu creio que é pela intercessão dela, né? Que eu vim parar na igreja, que foi depois da morte dela, que... Aí, ela, através das orações dela, né? Primeiro foi o meu irmão, que era franciscano, né? E depois a mim, né? Então, é isso. Ah, que bonito! E assim, ó, Jaco Noemerson, conta a gente um pouquinho da vida do senhor, dessa trajetória. Então, eu também não sou daqui de Brasília, sou de São Carlos, mas natural, de uma cidade muito pequena, do estado de São Paulo, que é Itajú. Uma cidade de 3 mil habitantes. Minha realidade não é diferente deles, também fui criado na roça, né? E fui para São Carlos com 18 anos, em busca de um trabalho, né? E ali foi que eu me encontrei com uma palavra, né? Porque, como todos os jovens, viviam numa grande busca existencial, né? Para que eu vivo, né? E ali em São Carlos foi que eu encontrei a figura de um padre, né? Que era meu vizinho, já de idade, que anunciava forte o amor de Deus, né? E ele dizia para mim que Deus me amava como eu era, que eu não precisava mudar para que Deus me amasse, né? E essa foi uma resposta existencial na minha vida, que fez com que, na jornada mundial da juventude do Rio de Janeiro, ao ouvir o Papa Francisco falando para as vocações, me chamou a atenção de dar a minha vida para a igreja, né? E hoje eu vivo numa comunidade, né? Do Caminho Anticumenal, que me ajuda a poder sempre defender essa vocação em minha vida. Sou filho mais velho de quatro, né? Filho de Maria, Lázaro de Bernardinho de Oliveira, de Maria José Pedro, também pessoas muito humildes que me passaram a fé, aquela fé que eles tinham naquele momento. E pelos exemplos desse padre e de muitos outros santos também, faz com que hoje eu possa dar a minha vida e servir a igreja. Ai, que lindo, gente! Assim, me emociona, Vi, porque assim, para uma mãe, eu acredito, assim, gerar uma vida é fantástica, maravilhosa e perfeita. Imagina gerar um sacerdote, nossa, deve ser uma coisa, assim, sabe? Precisa gerar um filho para Deus e que vai servir a igreja dele, assim, na plenitude. Isso é muito bonito, sabe? Quando o senhor fala, né, a fé que os meus pais me passaram, nossa, isso é muito rico, é muito bonito. E mostra também para a gente que vive a vocação matrimonial, o quanto é importante a nossa família também, gerar isso para as crianças e transmitir esses valores. Eu acho, nossa, é muito bonito. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, assim, sobre esse chamado de Deus, então, para a vida de vocês. O senhor começou contando, né, um pouquinho como que foi o chamado do senhor. E quando o senhor aceita, então, o chamado do senhor e ingressa no seminário, foi o que o senhor esperava? Como é que foi, assim? Olha, quando eu vim para Brasília, tendo só o meu tio, né, e todos os amigos que me viam, assim, próximos de mim, eu me deparei muitas vezes com algumas expressões religiosas da Sagrada Escritura por STC, que marcaram muito. E eu vejo que algumas passagens sempre me levaram a refletir sobre essas decisões. Eu recordo que, dentre uns episódios que eu ouvi, assim, sempre uma passagem bíblica, que nós sempre vivemos na rua, em algum lugar, foi num livro de contabilidade, eu fazia administração. E quando eu peguei, estava lá com o mundo, assim, contabilidade. Creio que o padroeiro, sei lá de São Mateus, né, que foi contador, coletor de impostos. Faz certeza. E o livro trazia uma frase do Evangelho de São Mateus, que, de certa forma, fez o livro até por muito tempo isso. A minha história era, justamente, crescer, construir uma carreira bem-sucedida. Uma vez que você sai do interior, da Bahia, né, de uma cidade da Roça, como foi o meu caso, a chance, a perspectiva de sucesso é nessa linha. E quando eu fazia administração, eu deparei, né, de que adianta ganhar o mundo e me perder a sua alma. O que o homem pode dar em troca da sua alma. Foi essa passagem que eu encontrei, de Mateus, em um livro de contabilidade. Eu refleti e acabei fazendo ali uma experiência, né, da minha própria existência, da minha própria vida. E verificando aí, eu tenho uma alma também, eu tenho uma alma que eu tenho que me dar. Eu que o Senhor deseja, e para a minha própria alma, a coisa boa, que vai além da nossa própria experiência, de querer alguma carreira sucedida. Então, foi dali que eu comecei a procurar aprofundar ainda mais na igreja. E já disse, não, vou só participar de missa. Porque, creio que, para a minha alma, isso é muito bom, muito rico. Confessar e participar da missa, né, com lugar. Mas eu preciso, mais preciso, eu vou começar a engajar numa pastoral, vou começar a falar ali com as pessoas sobre Cristo, evangelizar no meu trabalho, na minha faculdade. E, à medida que eu fui fazendo isso, né, a vontade da vocação foi surgindo. E foi surgindo e crescendo ao ponto de chegar um determinado momento de eu falar, vou fazer uma experiência no seminário. Então, isso foi o que levou, né, então, toda a história dos santos. Frases, né, que marcaram a história da igreja. Não só as frases bíblicas, que é o convite vocacional que o Senhor sempre faz, mas também dos santos, que, em determinado momento da sua vida, mudaram, assim, totalmente o seu curso. É o exemplo de Santo Agostinho, muitas vezes, que nós estudamos na teologia, na filosofia, e que nós pensamos, olha, isso acontece com ele ou com ele. Não, jamais isso acontece no decorrer da história da igreja, da história de cada pessoa humana, que também faz experiências com Deus, um processo de conversão, de aprendizado, de novas descobertas, e aí começa a crescer na sua vocação. E não só sacerdotal, religiosa e matrimonial, porque vai ver um exemplo de pessoas, homens e mulheres, santos, que, pelo esforço, buscaram chegar até Deus, e que se tornaram exemplo para todos, cada um de nós também, nesse caminho. Não, sem sombra de dúvidas, o Senhor ia falando, e eu ia pensando, né, porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que o Deus que realizou tantos milagres na Bíblia é o Deus só de antigamente. Não, na verdade, esse Deus está vivo e Ele realiza. Ontem, hoje, vai realizar sempre na nossa vida. Isso é muito bonito, né? Eu ouvia o Senhor Jaco Clásio falando sobre essa história, enfim, ah, a voca não era da igreja, mas quando Deus me chama, então a minha vida muda. E é isso mesmo, é um amor apaixonado que faz com que a gente mude tudo mesmo. Né? É uma coisa, assim, que deixa a gente meio que anestesiado, assim, de tanto amor, né? Tanto amor que a gente sente por Deus, que a gente fala, não, eu preciso conhecer mais esse Deus. E aí Ele vai e transforma tudo na vida do Senhor, porque eu acredito que o Senhor nunca imaginou que seria padre, né? Não mesmo. De modo algum. Aí o Senhor, mas também o Senhor é... Ele aproveita as preces que a gente dá, né? Dentro dos vícios que eu tinha, eu era muito viciado em bebida, assim, eu bebia muito. Aí eu parei de beber, só que eu não estava na igreja. Aí eu peguei e falei assim, Eita, Senhor, me ajuda, porque senão eu já estou querendo voltar de novo. Aí eu pedi alguma luz. Aí foi esse meu irmão aí, me levou para uma mídia do Flávio Josué. Nossa, tal jeito. Aí lá eu tive um encontro com Deus. E foi tão forte. Aí eu falei, Nossa, será que o Senhor também não me quer padre, não? Sei lá, né? Me senti encantado ali com as franciscanas e tudo. Mas aí passou, passou. Aí meu irmão entrou para o convento um ano antes, que eu e eu nem pensava. Já estava namorando, namorava uma menina, só que era de outra religião. Aí acabou que não deu certo, né? Namorei outra, que aí sim era católica e tudo. A gente conhecia desde a adolescência. Fui pronto, agora é só marcar a data. Nós já íamos marcar a data do casamento. Já estava noivado já, né? Já ia fazer o noivado já. Aí entra Deus, assim. E a primeira pessoa que perguntou se eu queria ser padre foi ela. Gente, olha como que Deus, né? E surpreende. Não, demais, gente. No cinema, aqui perto, né? Aqui no... Aí a gente deixou o carro estacionado na turma de TV. Eu fui pegar o carro. Ela perguntou para mim, Você nunca pensou em ser padre? E eu disse, Que conversa que é essa, rapaz? Aí eu falei, Não, pensei lá, no início da minha conversão. Eu não te conhecia mesmo, né? Aí eu disse, Aí o pai eu disse para ela, Mas por que essa pergunta agora? Aí ela disse, Não, porque a gente teve uma briga, umas briguinhas de namorado, né? É o mês passado, E eu fui rezar, Mas a noite inteira o Senhor não me deixou dormir. Ele dizia, O Clésio é meu. O Clésio é meu. Ela disse que ela não dormia com essa voz. Aí foi muito forte, Porque também eu já estava servindo. Porque eu pedi para Deus, Eu falei, Eu não quero ficar largado. Teve uma minha conversão, Aí eu peguei, Aí comecei a servir na paróquia São Pedro, Que na época era o padre Márcio Anastácio. Aí eu comecei a servir na pastoral lá, E aí eu mergulhei mesmo, E já estava focacado na comunidade, E tudo. Aí eu era do, Aí nessa época que eu estava, Do meio despertar, Vocacional assim mesmo, Eu já era do grupo de oração. Eu era do núcleo já, né? Aí a gente rezava pelo grupo de oração. Aí tem um amigo meu, Um homem muito de Deus. E o que Deus falava por esse homem, Realmente, de fato, Eu sentia a verdade, né? Aí ele chegou e falou assim, Mas eu não deixei de falar uma coisa aqui. E ele sabia que eu estava lá uma hora ali, Para a parada, para a casa, Porque eu também trabalhava com ele, né? Sim. Aí ele chegou assim, Rezando para você, Que agora eu via, O senhor chega, Bati no seu peito e dizia, Vai ser padre. Vai ser padre. Eu falei, Vista, agora o sinal está muito forte. Aí o corpo dizia, Não, senhor. Falei, Cara, Que coisa, senhor. Você me permitiu Reencontrar a minha ex-namorada Do tempo. Mas aí, Eu entendi tudo isso. Aí fez tudo, Foi no sentido dele que eu falei. Porque Deus, Depois que eu me convidia, Ele me permitiu viver tudo. Ele me permitiu viver um namoro santo. Ele me permitiu conhecer uma pessoa maravilhosa Para dizer assim para mim, Olha, Ele te permitiu viver. Não sei se é todas as coisas boas, Mas eu tenho algo melhor para você ainda. Muito melhor. Aí chegou um padre na minha paróquia, São Pedro, vigário, né? Nem, nunca conheci esse padre. Nunca, nem sabia. Ele tinha acabado de ordenar, Também. Eita. E nomeado, Vigário para lá. Fui conversar com ele Com problemas que eu estava tendo no namoro. E no final da confissão, Ele disse assim, Filho, Você não quer que eu seja O seu diretor, não? Falei, Padre, Estou procurando Diretor desde a minha confissão. Isso fazia três anos. E até agora não achei isso. E o senhor me oferece Para ser diretor. Falei, Claro que eu quero. Era o padre Carlos Alexandre, né? Aí eu fui fazer direção Com uma espiritual. Eu anotei tudinho, Todos os meus problemas. Claro. E o último eu coloquei lá. Falar sobre esses sinais Da vocação aqui, né? Era a última coisa. A primeira coisa Que ele perguntou para mim. Filho, Filho, Você nunca pensou em ser padre? Aí eu me desabri. Falei, Padre, Agora não tem jeito. Aí eu contei tudo para ele. E disse assim, Filho, Vamos fazer o seguinte, Então, Você vai fazer os encontros Lá no seminário, Lá, Nossa Senhora de Faixa, Mas não quer dizer Que você vai ser padre. Você vai entrar no seminário Para discernir. Do dia em que você vai ser padre, Você vai entrar para discernir. Foi muito bacana. A gente deu até uma Uma aliviada, né? Tira a pressão, né? Tira a pressão, Porque às vezes você chega, Não, Foi para o seminário, Tem que ser padre, Não. E eu sempre falava, Para você, Quando você entra no seminário, Primeiro, Você tem que ser honesto Muito consigo mesmo. Falar assim, Isso aqui não é para mim, Não fique. Porque você estraga a sua vida E futuramente a de outros. Então, Aí, enfim, Cheguei no seminário, Aquela arquitetura lá, Não, Me agradou muito. Eu falei assim, O quartel de onde que eu tinha saído? Eu estou lendo aí do quartel, né? Mas por dentro, A felicidade não é. Quando eu saio daquele encontro, Parecia que eu ia explodir De tanta felicidade. E esse meu amigo, Que tinha falado, Que tinha visto esse homem, Ele falava, Parecer padre, Ele falava assim, Clésio, Quando você descobrir a sua verdadeira vocação, Você vai explodir de felicidade. E de fato, Foi o que aconteceu. Aí, Geralmente, Os encontros começam em fevereiro, Março, No seminário, Eu cheguei tardio, né? Cheguei setembro, De agosto para setembro, Então, Eu já estava no final. Aí, Mas, Eu fui para a Capela do Santíssimo, Num dos últimos encontros, Falei, Senhor, O negócio é o seguinte, Eu diante do sacrado, O negócio é o seguinte, Se o senhor me quer padre, É o ano que vem. Se não, Estou saindo fora, Eu vou voltar para a minha namorada, Eu vou casar. É, Estou aqui até hoje, né? Então, Fui aceito logo no outro ano. Então, Foi muito rápido. Deus teve muito pressa na minha vida. Tanto é que, Eu me converti. Três anos, Eu tinha entrado no seminário. Dois anos e pouco, Eu já estava no seminário. E estou aqui. Gente, É muito legal ouvir, Assim, Seu testemunho. Me toca muito, Porque o meu marido, Ele foi seminarista. Ele entrou para o seminário muito novo, Ele entrou, Acho que com 15 anos. E aí, Ali, Ele estava discernindo a vocação dele, Claro. E aí, Você falou assim, Ah, Porque quando você identifica que não é só a vocação, E você permanece, Você acaba com a vida de outras pessoas também. Seria o que o Flávio faria, Se ele tivesse continuado no seminário, Porque ele sai do seminário, Ele ficou no seminário há alguns anos, E aí, Ele sai do seminário, Porque ele viu que não era a vocação dele, Ele ficou três anos sozinho, Ele nunca tinha namorado, Eu fui a primeira namorada dele, A gente se encontrou num encontro da igreja, Olha que engraçado, E ele disse para o nosso padrinho de casamento, Quando ele me viu, Ele falou assim com o Damião, Ele falou, Damião, Você viu aquela garota lá? Aí o Damião falou, Eu estou vendo, Ele falou assim, Eu vou me casar com ela, Deus acabou de me falar que é ela, Aí o Damião, Você está brincando, né Flávio? Você nem conhece a menina, Você não sabe nem o nome dela, Eu vou te contar, O nome dela é Gisele, Aí o Flávio falou assim, Não, É com ela, Eu olhei para ela, E Deus falou no meu coração, Que é ela, Ela é a pessoa com quem eu vou me casar, Aí o Damião não levou muito a sério, Eles não me contaram essa história, Nesse dia, O Flávio chegou perto de mim, A gente ficou muito amigo, A gente conseguiu conversar e tal, E aí eu lembro que uma das perguntas que ele me fez foi, Você tem namorado? Aí eu olhei para ele e falei assim, Não tenho e não quero, Quero ficar sozinha, Porque agora, Se eu for namorar, Eu quero namorar para casar, Aí ele não respondeu, Só ficou assim, Numa boa, A gente ficou muito amigo, E aí passou, Acho que uns quatro meses depois disso, Aí ele chegou para mim e falou assim, Olha, Eu preciso te dizer uma coisa, Eu não sou só seu amigo, Eu quero namorar com você, E quero namorar para casar, Aí eu, Mexeu, né, Muito comigo, Porque ele era muito gentil, E a gente começou a namorar, E realmente, Oito meses depois, A gente, Né, Resolveu que ia casar mesmo, Que seria aquilo, E a gente noivou, E graças a Deus, A gente está junto tem dez anos, Né, E agora, Vindo outro neném, Então assim, A gente está muito feliz, Graças a Deus, Já que não me conta, E o senhor, Como é que foi o chamado, O Senhor, Para a vida do senhor? Então, Como eu disse, O chamado eu recebi, Numa, No J1J, Em janeiro, E eu ingressei no seminário, Em 2014, Depois de ficar dois anos, Evangelizando aqui no Brasil, E o ponto que mais me chamou a atenção, Foi quando eu passei pela Bahia, No sertão da Bahia, De ver a necessidade, De presbíteros, Né, Sim, E para mim, Foi o divisor de águas, Assim, Na minha vida, Né, Porque é um cara, Que não queria saber de nada, Isso, Aquilo, E, E eu ingressei em 2014, Né, Quando eu cheguei no seminário, A primeira coisa que eu vi, Foi uma braca na frente, Seminário missionário, O reino de todos os matos, E o reitor, Que na época era, Valeu, E falava, Aqui vocês vão ser, Formados para ser missionários, Né, E isso para mim, Foi um choque, Né, Fala, Bom, Mas o que mais me chamava a atenção, Assim, No seminário, Que para mim, Foi sempre um tempo do deserto, Né, E poder ver que Deus aparece, Aparece no deserto, Né, Em meio às crises, E acordar e falar, Não, Eu vou embora desse lugar, Isso, Aquilo, Mas ver que, Aos poucos, Deus vai tendo sinais, No deserto, Para mostrar qual é o chamado, Que Ele faz, Né, E isso foi o que mais me ajudou, No meu tempo do seminário, Né, Poder ver, Que eu realmente estava no deserto, Que não era algo mágico, Era algo que tinha que ter uma intimidade minha, Com Deus, E isso me ajudou muito também, O fato de, Né, Como eu falei, De viver numa comunidade, E poder ver os matrimônios, Né, E ver que Deus me chamava, A algo muito maior, Né, Né, Que era, Poder ser sacerdote, Aquilo que eu queria, Que era ter uma família, Isso, Aquilo, Não era vontade, De Deus para a minha vida, E isso me ajudou muito, A poder defender, Aquilo que Deus me chamava, Naquele momento, E hoje, Poder olhar para trás, Olhar na história, E ver que, Que é como já falava, Que Deus não é aquele, Que aparece no antigo testamento, É algo presente, Na história, Nossa, É muito bonito, O senhor falando isso, Porque a gente vê, Que quando a gente aceita, A nossa vocação, A gente encontra, Uma felicidade, Que não é uma felicidade momentânea, Não é um, Estar feliz, Mas é um ser feliz, É lógico que, Né, Quando o senhor fala, Ai, Às vezes, Dava aquela coisa, Ai, Vou desistir, Não sei o que, Isso aí, A gente passa, A vida inteira, Assim, Né, Na vida matrimonial também, Às vezes, Nossa, Sério, A pessoa despertura tanto, Fala assim, Meu Deus do céu, Eu sei que, Até que a morte separa, Mas me ajuda, Não matar a pessoa também, É muito assim, Né, A gente tem que olhar, Mesmo, Para a nossa vocação, E abraçar com muito amor, E eu achei muito bonito, Assim, Falando, Abrir mão, Né, Do teu querer, Para fazer a vontade de Deus, Ai, Diá, Isso aí é muito lindo, É muito, Muito lindo, E como que sua família reagiu, Quando o senhor, Chega e fala assim, Olha, Eu vou aceitar, Esse chamado do senhor, Na minha vida, E vou ingressar no seminário, Claro, No início foi assim, Bem difícil, Né, Porque eu já vim para o seminário, Com 34 anos, Tinha uma vida, Um trabalho, Né, Meus pais sempre ficaram com o pé atrás, Né, Será que realmente vai para frente, O que você que viu na minha vida, É um cara que, Diziava alguma coisa, Parava no meio, Isso aqui, Mas com o tempo, Dentro do seminário, E como eu falei, Aparecendo os sinais, Né, Depois de vestir o preto, Isso aqui, Começaram a perceber, Que era algo sério, Né, Que era algo, Que vinha de Deus mesmo, Que não era algo, Das minhas próprias forças, Né, E eu sempre falava para eles, Você sabe que se Deus tira a mão da minha cabeça, Eu só faço besteira, Então, É, O fato de eu estar no seminário hoje, É ver que é Deus que abre meus caminhos, Que não é algo que, Da minha vontade, Se fosse a minha vontade, Eu voltava para a minha cidade, Reconcluia a minha vida, E a trabalhava, Mas que é algo que veio mesmo, Uma vocação, Um chamado que vem de Deus, Então, Desde que vocês entenderam, Que o seu filho mais velho, Que ele é neto, Mas que o chamado era algo de Deus, Que não era algo humano, Né? Nossa, Que bonito, E para o senhor, Jépro, Como é que foi, Quando a sua família descobriu, Que o senhor, Então, Iria ingressar no seminário? Foi normal, Eu, Eu costumo falar, Eu não estava nem aí, Porque os outros falaram, Eu também já tinha, Eu já morava sozinho, Eu já, Como diz assim, Não tinha que ter satisfação para ninguém, Né? Sim. Mas ao mesmo tempo, Quando eu comecei a fazer o encontro, Eu não contei para ninguém, Nem deixei para contar, Só quando foi aceito mesmo, Aí, Mas eu lembro que eu liguei para o meu irmão, Quando ela estava fazendo o encontro, Aí numa conversa com ele, Eu falei para ele, Eu estou fazendo uns encontros, Para, Para, Não sei, Quem sabe ser padre, E ele disse, Mas você não é casal, Rapaz, Você está quase noiva, E eu falei, É, Mas, Não é isso não, Aí, Mas é um, É um, O meu irmão que é mais próximo, Que a mim, Que eu sou o caçula, Então, Eu sou depois dele, Mas a gente tem muita proximidade, Aí eu falei com ele, E tudo, Aí ele, Não, Está excelente, Então, Mas assim, Eu lembro que, Quando o meu irmão foi entrar, O meu irmão foi Jesus, Quando ele foi, Porque ele é uma vocação, Mais tardia que eu, Tanto é que ele é franciscano, Ele não foi aceito aqui, Porque, Por causa da idade dele, Aí, Mandaram ele para o Rio de Janeiro, Para fazer o seminário lá no Rio Cumprido, E fico lá, Aí eu lembro, Quando ele falou, Ele me contou, Que ele foi para o contato do meu pai, Ele falou, Olha pai, Eu vou para o seminário, E tudo, Meu pai, Assim, Lá na rosa, Ele não tem muita coisa, Aí eu falei assim, Ué, Mas eu pensava que seu irmão ia primeiro, E eu nem, 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 Estava pensando, Na época, Então, Meu pai, Antes de eu saber que ia, Tanto é que meu pai, Não foi uma surpresa, Que eu, Quando eu entrei para o seminário, Ele já tinha falado com o irmão, Mas eu pensava que seu irmão queria, Mas, Ele já viu, Quando eu entrei para a igreja, Eu só vivia para a igreja, Eu não queria outra coisa, Eu só não ia para a igreja na segunda-feira, Porque era fechado, Depois que eu, Demorou, Demorou, Eu entendi o chamado de Cristo, Mas quando eu entendi, Aí eu fui para valer mesmo, É isso, E está certíssimo, E para o senhor, Como é que foi a recepção assim, Da sua família, Quando o senhor falou, Olha, Estou indo para o seminário, Como são muito católicos, Acredito que sua mãe tenha vibrado muito, Olha, Meus pais são separados, E por incrível que pareça, Eu acabei me enganando, A respeito de como seria a reação deles, Porque a reação de meu pai, De minha mãe, Como eles são separados, Nós somos amigos, E convivem muito bem, Nas minhas planos dados, Onde eles moram, Eu resolvi primeiro ligar para o meu pai, Então, Vou começar para o lado mais difícil, Crendo eu, Que seria com ele, E meu pai, Ele sempre teve uma postura, Um pouco mais de moral, De ter esse respeito, Para uma via de moralidade, Quando ele começa a, A ter essa relação, De saber que a igreja, Ela tem um ponto, Essencial, De uma via de ensinamento, Correto, E, Talvez o medo deles, Seria assim, Um dos filhos, Que fossem, Rebelos, Não só desobedientes a ele, Mas também desobedientes, Na sociedade, Ao todo, Para o geral, Não conseguisse fazer algo, Que fosse, De proveito, Para o bem comum, De toda a sociedade, Como o excedente, Ele fala assim, Eu não quero, Faz coisa errada, E prejudica os outros, Dependendo do que eu escolhesse, Depois da sua carreira, Uma carreira, Que fosse uma carreira tímida, E quando eu falei para ele, Ele até surpreendeu, Mas ele nunca, Procurou ter uma resistência, Quanto a isso, Ele só recordou, Meu filho, Quando você era pequeno, Você, Tinha muita vontade mesmo, De ter ali, Uma liderança, De seguir mesmo, Alguma coisa, Na igreja, De ensinar, Eu vejo que você, Ensinava seus primos, Sua família, Até a mim mesmo, Sobre, Alguma história, De algum santo, Alguma coisa, Essas curiosidades, Da igreja, Você sempre falava, Porque você tinha facilidade, De aprender isso, E na catequese também, Sua catequista, Sempre elogiava, Quando vivia na cidade interior, Você viaja, Você está muito bem, Na catequese, Tudo mais, Está aprendendo muito bem, Estou admirado, Com o aprendizado dele, Da vida cristal, Na vida católica, E quando meu pai, Falou isso, Eu fui feliz, De você seguir, De ser a sua vontade, Eu não sei nada, Não sei nada, Mas, Você, Conhece mais, Conhece você, Mais do que eu mesmo, Eu já não morava mais com eles, Praticamente, Já tinha, Cinco anos, Que eu morava já aqui, Então, De certa forma, Essa separação, Essa ruptura, Já tinha sido feita, Já tinha sido feita, E o meio de vir, Com a capital federal, Com a área urbana, Um perigo muito grande, De se envolver com coisas erradas, Era que o meu pai, Tinha medo, E quando ele viu, Essa segurança na igreja, Ele deu apoio, Por mais que ele não tiver, Esse conhecimento, Deu apoio, A minha mãe, Ela ficou um pouco nervosa, Ela ficou um pouco nervosa, Porque, Ela, Por mais ser religiosa, Exatamente com as minhas avós, Criou uma certa, Dificuldade, De compreensão, Porque ela achava, Que seria, Aquela realidade, De pessoas, De pessoas que escolhem, Uma vinda, De clausura, Ao ponto de, Ah, meu filho, Você vai entrar quando? Eu falei, De fé e tudo, E aí, Minha mãe ficou desesperada, Achando que, Teria que vir aqui, Para me ver, Porque, É, Eu achava, Que, Ao céu, Ela até, Usando a palavra, Vai entrar no monastério, E tudo, Em esse seminário, Você vai ser, Monge, Não vou ver mais o meu filho, Vai ter clausura, E, Eu, A volta de compreensão, Queria, A sua família, Pedindo para eu entrar em contato, Para saber o que realmente era, Essa experiência, De padre, E tudo mais, Porque, Achava, Que não ia me ver mais, Eu ia me ver como, Um recluso, Né, Algum, Com a congregação, Tem algum mosteiro, Bem distante, Minha família, Deve mais, Eu falei, Não, Nós somos, Para os diocesanos, Seculares, Temos uma vida ativa, Justamente com a sociedade, Não é que, A gente vai viver, Como ele, Emita, No deserto, Lá escondido, Ou um mosteiro, De difícil acesso, Para sempre, Não, Eu vou estar sempre, Com vocês, Sempre que possível, E tudo mais, Vocês são minha família, Aí, Que, Que, Causou-se um conforto, Depois, Os outros familiares, Aceitaram, E buscaram mais, Aprender mais um pouco, Sobre a igreja, Eu acredito que, Deus evangeliza a nossa família, Quando, Nós, Damos-se a Deus, Porque, Eu tive pouco contato, Com os familiares, Lá, A não ser, Nos períodos de férias, Do seminário, E sempre, O máximo que eu poderia fazer, Era aproveitar, Nesses momentos de férias, Porque eu estava com eles, E aqui, Nas orações, E hoje, Eu vejo, É, O crescimento, Muito grande, Do meu pai, Da minha mãe, Todos os familiares, Que, Deus, Também, Estar reatuando, Na vida deles, Por causa, É, Que, Também, Eles, Eles ofereceram, É, Se um filho, Um sumprinho, Um neto, Que, Foi o que eles fizeram, E rezam por mim, E foi o que, Causou essa, De alegria, Na minha família, Que talvez, Seja o primeiro, Né, Nós procuramos, Os atepassados, É, Uma magia, Analogia da família, Né, Os atepassados da família, Não tem, Ninguém aqui, Tem a seguir da carreira, De padre, Mas, Eu fico feliz, Do apoio deles, E, Eles, Estar junto comigo, Nessa vez de fé, Nessa vez de oração, E farei o máximo possível, Para levar cada um deles, Para o Santo, Amém, Essa é a nossa missão, Realmente, E, Agradeço muito, Aqui, A presença de vocês, Desejo, Que Deus derrame, Toda a graça, Sobre o ministério de vocês, Sejam sacerdotes santos, Para o Santo Igreja, Porque a gente, Realmente, Precisa de homens santos, Que possam, Direcionar, Né, O povo de Deus, Então, Assim, Eu sou muito grata, Pela vocação, De cada um de vocês, Com certeza, Estarão nas minhas orações, A partir de então, Né, E, Nesse sábado, A gente vai ter, Realmente, Um momento muito feliz, Muito alegre, E, A gente convida também, Todos vocês que nos assistem, A intercederem, Pela vocação, Desses nossos oito padres, Que, Né, Recebem a ordem de sacerdócio, Agora, Nesse sábado, Às nove horas, Na Catedral Metropolitana, Nossa Senhora Aparecida, Se é convidado, A participar, Dessa celebração, Se você não puder, Estar presente, Presencialmente, Você pode assistir, Através, Nas redes sociais, Aqui da Arquidiocese, Agradeço muito, A companhia de vocês, Um grande abraço, Paz e bem!